Música Boas a Deus com todos, estamos aqui na rua Francisco Baize, número 75 do bairro Vila Davi, em Bragança Paulista, neste salão que com muito esforço, muito choro, o Senhor deu a graça de nós alugarmos aonde será a nova sala de oração da Comunidade Cristã no Brasil de Bragança Paulista. Aqui uma pequena cozinha improvisada que já havia no local, aqui também um banheiro e aqui está o salão, aonde será pintado a cor branco, cinza e branco, será lavado e feitas acomodações para a inauguração que acontecerá no dia 20 às 19h30. Paz a Deus com todos, Deus os abençoe. Paz a Deus com todos, estamos aqui aonde será mais uma nova casa de oração da Comunidade Cristã no Brasil em Bragança Paulista. Ali está o nosso irmão Carlos Diácono, dando uma demão de fita, aqui do lado da parede. Deste lado aqui eu já dei duas de mão. Nós estamos aqui, neste salão, onde o Senhor preparou para nós, para ser mais um ponto de culto, para louvarmos a Deus em Bragança Paulista e resgatar. Agora, Deus preparou para nós mais um ponto de culto. Agora, contaremos com duas casas de oração da Comunidade Cristã no Brasil, em Bragança Paulista, para o nome de Deus ser glorificado e as almas ser resgatadas. Estamos aqui terminando... Terminando não, né? Começando na pintura. Amém? Começando na pintura. Amém? Começando na pintura. Amém? Começando na pintura. Senhor, a Ele sempre me salvarei. Terei em intenção do amor a Ti, reina com Ele, encontrei. E agradável é aos olhos ver o sol, né irmãos, aqueles que, irmãos, aquele que vê a luz.